Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não reparam os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas grupes Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Eu vivo em slow, low, yeah Estamos ao vivo! Boa noite Brasil, ziu, ziu! E a todo mundo aí que também está assistindo de fora do país, Portugal, Japão, Estados Unidos E todos os fãs aí de batalha de rima do mundo inteiro Sejam bem-vindos a mais uma edição da Batalha da Aldeia Tamo junto! Aqui a equipe, pessoal DJ Liutice na casa, JP, Lucão, Certo Mano Colossinho A família toda é GZ, tá ligado? E ó, oito inicidos mais bravos Muitos deles aqui da primeira geração da Aldeia, tá ligado? E o que eu não vejo há muito tempo, saca mano? Eu tô com saudade desse menino LC, Zulusão, Jafari, AJ, WM, Brenos, Mota e Alva Certo? Lembrando aí que Brenos é o campeão da BBA Digital Revelação aí, moleque, tá explodindo nas batalhas aí de Guarulhos e do mundo afora E chegou aqui merecidamente com a vaga Então, mano, satisfação a todo mundo que tá online Você que tá de casa ali, ó, tá vendo essa televisão que tá aqui atrás Mano, a BBA disponibilizou uma parada muito legal Pra quem é inscrito aqui no nosso canal da Twitch Quem for inscrito, escreve aí no chat Exclamação Discord Que vai aparecer o link oficial do Discord da BBA Você consegue baixar o Discord, entrar no nosso servidor E linkar o Discord com a Twitch E você pode estar aqui nessa telinha, ó, junto com os nossos inscritos aqui, tá vendo? Olha o Lauro ali, ó Salve, Lauro Salve, Luan Olha o aprendiz aí, mano Satisfação Aí, rapaziada Então, se você é sub aqui na Twitch Linka a Twitch com o Discord Entra no servidor oficial E bora participar aqui da nossa batalha, fechou? E, ó, quem é sub aqui no nosso canal Tem várias disponibilidades legais Além dessa possibilidade, você também tem o brasão oficial da aldeia Na frente do seu nickname Onde você pode aí estar representado no chat Como integrante da nossa tribo Não tem limitador, tá ligado? De tempo Você consegue digitar à vontade no chat Não assiste propaganda Tá ligado, velho? E, pô, mano Tem os emotes exclusivos dos MCs também Certo, mano? Você pode acessar aí a barra de emotes Que você tem aí a carinha do seu MC favorito aí, mano Pra você aloprar Fechou? Então, mano Esse é o momento de você interagir com a gente Compartilhar Lembrando Tem mais uma parada Hashtag BDA218 No Twitter Pra quem não sabe Agora a gente também tá Fazendo o momento do Twitter aqui O pessoal que vai lá e coloca a hashtag BDA208 A gente vai fazer a leitura aqui da espiritual da galera E é mó da hora Fechou? Bora interagir com a gente Tira um print aí da tela do seu celular Posta no Instagram Posta no Instagram Marca nós Essa é a hora de você interagir com a gente E nós interagirmos com vocês Fechou? Então bora pra cima, mano Sem muita enrolação O bagulho vai ser louco Mano, cadê minha canequinha? Minha canequinha tá aqui? Fechou? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já tem tweetado aí? Fala mesmo E aí, ó Olha lá Vai começar Olha lá Você vai interagir com nós E ó Tá vendo essa canequinha especial aqui? Essa canequinha da Batalha da Aldeia, ó Tá escrito aqui dentro Tem o símbolo aqui do nosso movimento Camiseta da Aldeia Tudo isso na nossa loja Coloca aí no chat Exclamação Loja Que vai ter o link oficial da Batalha da Aldeia na internet Onde você consegue todos os produtos E em breve Tá saindo coleção nova As nossas peças estão limitadas Então corre agora e adquira já Fechou? Bora, bora Bora pro sorteio então E aí? E aí? Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo tipo astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu tô vencendo toda a batalha Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo ficando em alta Eu saí do fundo do poço Agora minha conta cai grana alta Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu poço Ela pensa que eu tô traindo